Oi, rapazada! Tudo bom com vocês? Gente, ó, e se não tiver bom, querida, há de ficar, porque hoje, hoje, meu amor, vim aqui pra nós testar uma receita, fubá, que eu vi na internet que é de sobremesa cremosa de paçoquinha. Hum, vai! Chega a juntar água no meu zóio, fubá. Meu zóio não é, meu amor. Meu zóio vai juntar se não der certa receita, né? Vá anotando, vá anotando, se der certo você faz, se não der, você rabisca, fubá. Mas na hora que eu vi a mulher fazendo lá, eu falei meu Deus, eu preciso testar. As minhas nobrinhas ficaram assim, ó. Eu tô precisando retocar a cinturinha do cês, fubá. Se eu fiz cês emagrecer, macho, cês tão muito emagreado demais. Eu preciso deixar a coxa do cês roleça. Então eu tava pensando nossa, mas não é preciso fazer um docinho? A receita que eu trouxe hoje, querida, é dois quilos de cada lado. Mas é uma maravilha. Ai, tosse que eu tô indo. Ó, e pesa um negócio que parece que tá gostoso, fubá. Vamos fazer essa receita junto aqui, minha querida. Pau a pau, cana Maria Braga. Será que Zé que ela me pega na rua? Mas antes de começar, então se inscreva, fubá. Vou ficar muito feliz de se inscrever. De verdade, meu. Fico louco de feliz que tem gente inscrita, mas eu fico numa tristeza de saber que tem gente que tá assistindo de clandestino. Pra que fazer isso, Jaguara? Inscreva, não custa, não vai cair sua unha. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Eu vou deixar mais vídeos no celular pra vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube. Avisar vocês tem vídeo novo e vamo que vamo fazer a nossa receita, a nossa sobremesa lindíssima, saborosíssima e gostosíssima. Primeiro, fubá, você vai pegar o seu liquidificador aqui. Tudo feito com liquidificador, da maneira mais fácil possível. Não vai passar um desaforo na sua vida. Nunca mais nesse Brasil. Primeiro de tudo que a mulher usou, fubá, foi uma lata de creme de leite. Só que a lata tá mais cara, né? Então eu peguei uma caixinha mesmo e beijo, beijo. Peguei na mais barata que tava lá. Vamo colocar aqui uma lata de creme de leite inteirinha, fubá. Ai, que delícia! Aí, eu adoro o cheiro de creme de leite. Tirar o bonezinho aqui. E vamo pôr uma lata de creme de leite inteirinha, fubá. Sem dó, sem piedade. Ela falou que é pra tirar o soro, mas o meu não tem soro. Não tô no posto de saúde, né? E vamo usar também, fubá, meia caixa de leite condensado. Na verdade, ela usou o leite condensado da moça, né? Mas já viu, né, querida? Pobre se vira. Vamo usar aqui a meia caixinha. Depois, eu nunca mais sei o que eu faço com a caixa que fica na geladeira. Isso aqui é um leite semi-desatado. Não é bem leite condensado. Isso aqui deve ser feito com leite de égua que quer virar vaca. Sabe, tipo assim, um bairro de fantasia? A égua rapou a crina, deixou o marido dela à vontade, brotou dois chifres, fez uma trança no rabo, encheu uma luva de borracha de cinco dedos cor de rosa, grudou na barriga pra dizer que é teta, e foi pro pasto andar com as vacas. As vacas falaram pra ela, nossa, mas eu nunca vi vaca de cinco teta. Daí ela, eu iam pras vacas e falaram assim, eu nunca vi vaca cuidar da vida dos outros também. Me deixe. Eu não sei por que que eles colocam esses leite condensado, que na verdade não é leite condensado, fubá. Coloca porque não é compra, né? É do mais barato pra fazer o quê? Você que deu metade, Jesus? Deixa eu ver aqui. Ah, acho que foi metade. Uma metade mais ou menos, fubá. Ai, que delícia. E agora nós vamos bater, mas bem batido, fubá. Bata como se você estivesse cobrando alguém na porta de casa. Bata como se você fosse uma guila em dia de luta. Bata como se você estivesse no rio cheio de roupa pra você lavar. Bata, bata. Então a mulher falou aqui pra deixar, tem uns três minutos, fubá. Como que ele não quer nada. Então vamos deixar. Pronto. Agora que tá mais batido que o tambor do Holodum, você vai pegar, colocar aqui, fubá. Tui a minha ficha. Cinco paçoquinhas. Que é pra ajudar também, dar uma ribada no seu marido, né? Ver se ele infesta o top cropped dele e reage. A hora que ele falar pra você, ai, bem do céu, com vontade de comer um docinho. Você fala, caramba, que tem um docinho ali. E olha que ele pula pra cima. Você já dá o doce pra ele comer, já corre em seu alangerie. Você põe cinco, ó. Um, dois, três. Ai, eu comei um pedaço. Hum, delícia, ó. Quatro, cinco. Se o seu marido for muito preguiçoso demais, você já tá com uma capuapa, você toca um ginseng, você toca três pelos de gato no cio. Mentira, gente. Não é macumba isso daqui, não. E agora, fubá, você vai pegar meio sachezinho de gelatina. Eu já tenho um sachezinho de gelatina do ano passado. Deve estar juntando pelo verde já. Qualquer coisa vai falar que é sabor de paçoca de limão. É uma paçoca pilada por índias albinas que anda montada em rena lá na Groenlândia. Ó, vou colocar aqui a metade do negócio. E você vai colocar fubá cinco e é de água aqui dentro. Fubá é água da torneira? Não, querida, é água do vaso. Mentira. Gente, é água da torneira. É água que você bebe. Um, dois, três, quatro, cinco. Mas se for pra visita, nada impede que você vá ali no banheiro buscar um pouco d'água. Cada um serve visita do jeito que a visita merece, né, querida? E mexe aqui. Mexa bem mexidinho, fubá. Pra dar uma desempenhotada. Principalmente se o seu for ver, que nem o meu. Essa gelatina minha aqui, querida, é da época que o Bocão da Royal era uma criança ainda. Ele andava junto com a menininha da Cleibon. Lembra da menininha da Cleibon? Se vocês lembram, querida, um beijo vazio que vocês vivem. E nós vamos levar esse daqui, fubá, por 15 segundos no micro-onda. Deu 15 segundos, fubá, ó. Vai ficar bem derretendinho. Vai ficar parecendo o guspo de beldo. Olha lá, ó. Nessa textura. Sabe a hora que você tá passando na frente do bar? De repente você escuta o barulho. Você dá até um pulo assim, ó. O beldo só faz e pá! Joga no chão aquela bola. É isso daqui, ó. Tomara que vocês não estejam almoçando agora. E vamos colocar aqui também, fubá. Esse guspo. E nós vamos bater essa mistura aqui. Coloque água, viu? Porque depois não tem Jesus que limpa isso daqui. E nós vamos bater de novo. Agora só por 30 segundos. Só pra não dizer que não bateu, sabe? Uma batida de gato. Vou colocar aqui em 30 segundos. Ai, meu Deus! Acabou de estragar o meu negócio aqui? Será? Saiu um pedaço do meu liquidificador aqui? Estragou. Ai, fubá, como que estragou? Não tá encaixando. O que isso aconteceu? Ai, não acredito. Enfiei no nariz. E agora, como que eu vou terminar minha receita, fubá do céu? Bater assim? Ai, meu Deus! Não acredito. O que isso aconteceu aqui? Mais um liquidificador que foi pro Beleléu. Se você gostar igual eu, ó. Bata-se no Mook. Na época da Chica da Silva, não tinha liquidificador. Tinha doce pra todo mundo. Não acredito no negócio desse. Bom, vamos continuar a receita aqui, fubá. Como que eu fico sem liquidificador, Jesus? Perdi até o fio da meada. Não sei se eu voa, não sei se eu vorto. Tô sem era nem beira, sem rumo nem prumo. Vamos pegar aqui um negócio, fubá. Espera aí. Vou pegar essa tigelinha minha aqui. Vamos pôr o nosso preparo. Será que bateu? Nossa, o cheiro queimado até aqui dentro. Há um cheiro estranho. Ou será que é a gelatina véia? Ah, agora já não sei mais nada. Vamos despejar aqui, fubá, o negócio. Ah lá, não bateu tudo direito. Tava bom demais pra ser verdade. Mas eu bati, Jesus. Como que faz? Não tem um bater pra ele colocar de volta aqui. Eu tava sentindo que hoje não devia ter levantado a minha cama, sabia? Tava sentindo. Olhei pra janela, tem um passarinho, olhou pra mim assim, em vez dele cantar, entrou bem nos meus olhos e falou assim, Nunca mais. Se eu chacoalhar bem aqui, não há de ser nada, querida. Pobre se vira. Hoje é o dia que a Maria Bruaca dá no T9. Bom, tem mais uma chacoalhada aqui com quem não tem nada, fubá? Vai ter que ser assim mesmo. Ah, na sua casa você bate em 30 segundos. O meu tá aqui é só caroço de as coisas aqui. Tô pegar a cunha e dar uma coisada. Não faça isso em casa, querida. Você quer praga da Ana Maria Braga? Falar que ia catar ela na rua? Agora que eu cato mesmo. Juntar eu, a Cátia Fonseca, a Mama Brusqueta, a Palmininha. Não ensina com a Ana Maria Braga. Isso dá panhar, né? Quando eu tava na escola, eu com meu amigo, eu, uma amiga e outra amiga. Tava no terceiro colegial. Isso há muito tempo atrás, né, querida? Foi há 84 anos. Nós combinemos de bater uma menina. O nome da menina era Ruth. Ela era evangélica e tinha uma trança até a bunda. Pois a Ruth não deu nós três. Nós três não temos conta de bater na Ruth. A Ruth com aquela trança, com aquela saia até o pé. Pois a Ruth deu um pau de nós três. Apanhamos da Ruth que nem gato no saco. Nunca mais esqueci. A Ruth acha que tinha parentesco com o Bruce Lee. Não pode? Uma pessoa bater em três. Mas apanhei, apanhei, apanhei. Vamos deixar na geladeira, Fubá, por duas horas. Depois de duas horas, nós voltamos aqui pra nós continuarmos as nossas receitas. Meu liquidificador, Jesus. A parte boa é que não vai precisar lavar o liquidificador, né? É só pinchar. Tá quebrado mesmo. Vamos esperar duas horas, então, Fubá. E já volto. Beijo, beijo. Gente, não é possível. Essa receita deve estar enfeitiçada. Nem conto pra vocês que aconteceu. Diz que ontem eu gravei todo o vídeo, fiz o final pro seis, experimentei. Hoje, a hora que eu fui editar, cadê o vídeo? Não tinha gravado, gente do céu. Ficou só uns pedaços meio picados, assim, ó. Não sei o que aconteceu com a câmera. Olha, vá saber o que tá acontecendo, Fubá. Vá saber. A sorte que eu não levei pra mãe, que eu ia levar pra mãe comer, só que não deu tempo. Então tá aqui, ó. Tava na geladeira, ó. Embalado pra levar pra mãe. Lá, se você se pergunta se eu levo pra mãe, eu levo tudo lá pra mãe. Né? Não venço comer todas essas coisas aqui. Vai que de um dia pro outro é melhor, né? Até tinha tirado um pedaço já aqui, ó, pra experimentar pra vocês. Tava tudo bonitinho, Fubá do céu, mas não gravou. Eu falo, primeiro foi meu liquidificador, agora esse doce. Então o que que eu vou fazer? Vou pegar outro pedaço aqui, ó. Ah, vou explicar pra vocês o que que foi feito depois. Foi chasqueado aqui um pouquinho de canela. Em seguida, foi chasqueado duas paçoquinhas, que eu desfaleci ela, achei bem mudinha. E coloquei aqui por cima também, Fubá. Que é pra dar uma cor e um sabor, né? Daí, pegar um pedaço aqui pra experimentar. Só um pedacinho, Fubá. Eu já vou adiantando pra vocês, que eu gostei. Ontem tava gostoso. Vão ver hoje, né? Se não amanheceu endurecido. Ai, Fubá do céu, como que pode se experimentar essa aqui, que tá um pedaço bem grande de paçoca por cima? Vocês acreditam que de um dia pro outro parece que fica mais gostoso ainda? Gente! Isso aqui não é um doce, querida. Isso aqui é um delírio. Tá enfeitiçado. Tá dando tudo errado na minha casa. Mas minha barriga tá agradecendo. Gente, tá gostoso mesmo. Hum! Lobo e bom. Fica bem cremosinho, Fubá. Lembra mais ou menos um sorvete. É o pior que eu queria pegar outro bocado. Como o que eu conheço. Pera, deixa eu pegar outro lá. Peguei garfo aqui, que não tem cuirinho limpo. Faz parte. E a canela aqui por cima, Fubá, dá um sabor... Ai, não sei. É uma delícia. Lembra arroz doce? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham se divertido. A receita fica louca de gostosa, Fubá. Faça pro CZ. E não é enjoativo. Eu pensei que ia ser enjoativo, mas não é, não. Fica louco de gostoso mesmo. É assim. Pra dar uma ribada no seu marido, serve. Pode ter certeza que ele vai comer uma travessa dessa e vai ficar, no mínimo, feliz. Depois você conta pra mim, boba. Se você fizer, tire foto e põe lá no Instagram, viu? Que eu quero dar coraçãozinho. Me marque lá. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeo pra vocês. Você pode dar uma olhada como quem não quer nada. Lembre de trazer gente pro canal. Fala lá pro seu vizinho. Nossa, ele tá fazendo uma receita agora de animar marido que você nem imagina. É paçoca em cima de paçoca. Vai ser de pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá do céu. Nem que as coisas comecem a desandar na sua casa. Pega um gai de arruda e pensa. Tchau, Fubá. Até o próximo vídeo.